Microscopia é a capacidade técnica de olhar o muito pequeno. Temos microscópios ópticos, todo mundo está acostumado com isso. Quando a gente usa não a luz, mas elétrons, consegue-se transportar, transformar a interação dos elétrons com o material, com a amostra, em uma imagem. Então, a microscopia eletrônica é usada para ver objetos que com microscopia óptica não é possível ver. Todo o prédio aqui dos microscópios é especial. Vibração, temperatura, campo magnético presente, residual, tudo isso é minimizado para que as imagens sejam as melhores possíveis. E nós temos uma das melhores estruturas do mundo para isso. A maior parte dos usuários hoje desse centro são da própria UFMG, mas outras universidades, centros de pesquisa e empresas do Brasil. E não temos nenhuma restrição também de outros países. é aberto mesmo. Só nesse 2014 até hoje, 90 teses e dissertações foram realizadas usando a estrutura do centro-microscopia. Centenas de artigos foram publicados. E quem trabalha com nanossciência não consegue publicar se não tiver a imagem do objeto nanoscópico, da estrutura nanoscópica. Uma coisa linda que acontece aqui são diagnósticos que são feitos, especialmente nessa máquina em particular, face análises aqui, que são diagnósticos para pessoas doentes, cuja resposta impacta diretamente na cura dessas pessoas. O melhor capital nosso não é nem essa máquina maravilhosa que está do meu lado aqui. São as pessoas que eu utilizo. Na verdade, esse é o grande produto da universidade, são as pessoas com alta qualificação que saem daqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto